Robson, vou fazer o teste aqui do seu Super Nintendo, versão Super 7 Playtronic, um isopor, um console, um controle e o segundo controle. Você vê que eu caprichei, peguei um praticamente da mesma condição do outro anunciado. Os folhetos, manuais, o jogo Super Mario World, vou filmar aqui o console, tudo tem meu lacrezinho, muito sério aqui, você vê que é esse joguinho que eu vou usar. Então, aqui está tudo beleza, o jogo, vamos testar aqui o jogo, Playtronic, tudo Playtronic, fonte original aqui, ela é bivolt através do chaveador, ela vai inicialmente com o IN220, sua cidade for 110, tem que mudar aqui, tem uma fonte original, cabo de RF original, você liga na antena, no conector de antena, aí você põe a televisão no canal 3, por exemplo, vou mostrar aqui, canal 3, esse é o monitor Samsung TV que eu tenho, só para você ver que funciona, já pega de primeira, mostra que o jogo está salvando, está vendo, já tem um percentual de duas fases aqui, deixa eu fechar esse aqui, então tem duas fases, acabei de salvar só para formatar e salvar, para ver que está funcionando, tanto limpar como salvar, então aqui eu estou testando o primeiro controle, e vou testar o segundo controle, só para ver que está funcionando. Vou tentar pular só com os botões aqui, só para ver que está funcionando, com a mão mesmo. Olha, eu estou filmando, para direita, para esquerda, para baixo, para cima, aperto L, aperto R, pula, pula com R, está tudo funcionando, entendeu, corta, corre, aperta no Y, corre, eu vou morrer aqui para jogar com o Luís, agora vamos testar o segundo controle, estou fazendo o teste rápido, vou ver se eu envio hoje ainda, se eu conseguir embalar a tempo de ir no Correios aqui que funciona até oito horas, eu posto hoje, senão vai ser a morrer nada do almoço. Então, pulando, pula com B, pula com A, vai para a direita, vai para a esquerda, agacha, levanta, está vendo, que bonitinho, olha, vamos correr com Y, ver se eu consigo aqui com a mão só, correndo com Y, está certo, funcionando, ok, um abraço e até mais.